A Nissan é um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, e a sua história de mais de um século tem sido repleta de reviravoltas, desafios e inovações. A jornada da empresa começou com seu fundador, Yoshizuki Aikawa, e continua até hoje com alcance global e um legado duradouro na indústria automotiva. A história completa da marca é o que você irá conferir neste vídeo comigo. Mas antes de iniciarmos, já deixe seu gostei e se inscreva no canal para receber todos os nossos outros vídeos. Dito isso, vamos agora mais essa incrível jornada. A origem de Yoshizuki Aikawa Para começarmos a falar da Nissan, primeiramente vamos conhecer o seu criador. Yoshizuki Aikawa nasceu em 1880, na cidade de Kanazawa, no Japão. Ele era o quarto filho de uma família de agricultores. Desde jovem, Aikawa demonstrou habilidades acadêmicas notáveis e um desejo de aprender. Aikawa frequentou a Universidade de Tóquio, estudando engenharia mecânica e adquirindo valioso conhecimento técnico. Depois de se formar, começou a trabalhar no Ministério dos Transportes do Japão, e mais tarde, na Tokyo Electric, onde adquiriu experiência em eletricidade e engenharia. Em 1919, Aikawa fundou a Tobata Foundry Company, que inicialmente se concentrou na produção de peças de ferro fundido. No entanto, ele logo percebeu o potencial do mercado automotivo e começou a produzir componentes para a crescente indústria automobilística japonesa. E é aqui que Aikawa deu os primeiros passos em sua jornada, que no futuro, resultaria na Nissan que conhecemos hoje. Criação e trajetória da marca Em 1933, Yoshizuki Aikawa desempenhou um papel fundamental na fusão de várias empresas automobilísticas japonesas, incluindo a Tobata Foundry Company, que mais tarde se tornou a Nissan Motor Company. Aikawa tornou-se o primeiro presidente da Nissan e continuou a expandir os negócios da empresa. Em 1934, a Nissan apresentou o Datsun 15, um marco importante na sua história, marcando o início da produção em massa de automóveis no Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Nissan enfrentou grandes desafios. A produção de automóveis mudou para apoiar o esforço de guerra japonês, produzindo caminhões e outros veículos militares. Após a guerra, tal como muitas outras empresas japonesas, a Nissan encontrou-se numa difícil recuperação. No entanto, sob a liderança de Yoshizuki Aikawa, a empresa estava empenhada em reconstruir e continuar a inovar. A década de 1950 foi uma época de crescimento e inovação para a Nissan. A empresa lançou o Datsun 210, muito popular no mercado japonês. Além disso, a Nissan se tornou uma das primeiras empresas japonesas a exportar veículos para os Estados Unidos. Isso marcou o início do seu alcance global e expansão contínua nos mercados internacionais. Na década de 1960, a Nissan lançou o Datsun 510, que foi elogiado pela sua fiabilidade e desempenho. en любitância de ferramadio ou motor, são todos mais bons, saberes. Você pode não esperar que iremos isso na minha autoestima não, como o Datsun 510 Sedan. Mas nós não poderíamos ter nenhum outro jeito. Nós sabemos como você se sente em que vai dentro a sua car. A empresa investiu também em tecnologia, introduzindo inovações como suspensão independente e motores mais eficientes. Em 1999, a Nissan enfrentou dificuldades financeiras significativas e estava à beira da falência. Foi nesse momento crítico que a Renault, uma fabricante de automóveis francesa que, bom, tem certeza que você conhece, liderada por Carlos Gossin, interveio. A Renault adquiriu uma participação majoritária na Nissan e trouxe Gossin para liderar a empresa. Carlos Gossin implementou um plano de recuperação agressivo, conhecido como Nissan Revival Plan. Esse plano envolveu cordes de custos, reestruturação da empresa e foco na qualidade e inovação dos produtos. Sob a sua liderança, a Nissan se recuperou financeiramente e voltou a ser uma empresa lucrativa. Nos anos seguintes, a Nissan continuou a expandir a sua presença global, abrindo fábricas e lançando novos modelos em todo o mundo. O legado de Yoshisuke Aikawa Yoshisuke continuou a liderar a Nissan até a sua aposentadoria em 1948. Em 1967, infelizmente, Yoshisuke Aikawa veio a falecer, vítima de uma inflamação aguda em sua vesícula biliar. A trajetória da Nissan, desde a sua criação até hoje, é uma prova da determinação e da visão do seu fundador, Yoshisuke Aikawa. Aikawa não apenas lançou as bases para uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, mas também moldou e deixou o seu legado em toda a indústria automobilística japonesa. Nissan nos dias de hoje A aliança Renault e Nissan é ainda mais fortalecida através da cooperação das duas empresas na investigação, desenvolvimento e produção de veículos. A Nissan lançou vários modelos de sucesso, como o crossover Nissan Altma, Nissan Sentra e Nissan Murano. Além disso, a Nissan lançou o veículo elétrico Leaf em 2010. A Nissan continua a concentrar-se em veículos elétricos, expandindo a sua gama de veículos elétricos e trabalhando na tecnologia de baterias. Porém, há alguns anos, em 2018, algo sombrio veio a acontecer. Carlos Gosen foi preso no Japão por má conduta financeira, incluindo subdeclaração de salários. O ex-diretor da Renault-Nissan enfrenta quatro acusações de fraudes financeiras e deveria ir a julgamento este ano. Isso levou a uma crise de liderança para a Nissan e a aliança Renault-Nissan e Mitsubishi. A Nissan tem trabalhado para reconstruir a sua imagem e estabilizar a empresa sob uma nova liderança após o escândalo envolvendo Carlos Gosen. A Nissan continua a desenvolver a sua linha de veículos elétricos, com uma atualização do Nissan Leaf e planos para um novo modelo elétrico. Hoje, a Nissan é um dos nomes mais reconhecidos e respeitados no mundo automóvel, com presença em quase todos os continentes do mundo. Sua história é de resiliência, inovação e sucesso contínuo. A empresa continua a evoluir e a enfrentar os desafios de uma indústria automóvel em constante mudança, mantendo-se fiel à visão e ao compromisso do seu fundador com a qualidade e inovação. E você, o que acha dessa incrível trajetória da marca Nissan e de seu criador, Yoshisuke Aikawa? Deixe nos comentários abaixo. Se você tiver curtido o nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar um gostei abaixo e de se inscrever no canal para receber todos os nossos outros conteúdos. Um abraço e até a próxima!